É isso aí, promessa de alegria e bom humor no programa de hoje, né, que estamos iniciando nesse momento. É dia de jogo da seleção brasileira e mais uma vez nós preparamos uma edição especial ao vivo. Aqui no estúdio vamos receber uma turma, nós estamos aqui, uma turma de alunos da Escola Municipal de Mano Barreto, do bairro de Cabo Vi. Eles fizeram um belo trabalho sobre a Copa do Mundo e novamente os integrantes do Acento, laboratório de análise dos cenários esportivos da mídia, farão os comentários científicos sobre a Copa e a participação do Brasil no jogo de hoje. Tem música aí com a famosa dupla Germane Laurence, conhecidos por criar versões bem em Gauder, de música que faz sucesso por todo o Brasil. E ainda oportunidades para vocês, para os estudantes, professores, técnico-institutivo, tudo isso agora no Jornal da UFSMN. E a Copa das Copas aqui no Brasil e nós estamos aqui hoje com uma visita muito especial aqui no estúdio. São os alunos do nono ano da Escola Municipal Lívia Mene Barreto, que fizeram um belo trabalho sobre a Copa do Mundo com o professor Clayton, da Singer. Ah, acertei o nome. Professor, o que é o trabalho com os alunos, o que é que vocês fizeram? Na verdade é um trabalho simples que foi realizado em sala de aula, né, e aí se aproveitou a temática Copa do Mundo e se inseriu dentro dos conteúdos do nono ano, que é a Organização do Espaço Mundial. Então, na verdade, inicialmente, primeiramente de trabalhar os conceitos de nação, Estado, território e país, foi-se questionado junto a eles a representação, o desenho do estádio, do futebol. E a partir dessa representação simbólica, que é o futebol, que na verdade é um fenômeno social e ele também ajuda nessa organização do espaço, como sociabilidade humana e também característica marcante, como o efeito da globalização e das manifestações culturais. E aí foi questionado a eles, o que que eles sabiam, o que que de repente eles poderiam entender a respeito de nação, a respeito de Estado, país e território. Quer dizer que a Copa do Mundo ajuda a ministrar as audiografia? Com toda certeza. Você pode trabalhar vários conteúdos dentro dessa representatividade, que é o futebol. E como é que surgiu essa ideia com as crianças e como é a receptividade deles para fazer isso aí? Porque o Copa do Mundo é uma coisa que todo mundo se diverte e agora unir a geografia. Como é que foi isso? Eu vejo pelo lado mais, assim, prático e vamos dizer assim, pelo gosto, pelo aquilo que está relacionado ao contexto, né? Do que está se vivendo, não é? E o esporte é uma coisa que atrai muito a gurizada, né? E aí, a partir daí, se pode colocar de uma outra forma mais dinâmica, mais fácil, para eles entenderem bem do que aquilo trabalhar um conteúdo sem sentido, de forma mecânica, né? Bom, diga como é que foi o trabalho dos meninos, né? Porque eu tenho aqui, eles fizeram um cartaz. Quem é que fez o cartaz aqui, foi? Eu. Tu é o Felipe, né? Felipe. Então, Felipe. Como é que surgiu a tua ideia, como é que tu bolou esse cartaz? Bom, eu percebi assim, ó, como as aulas de geografia, a gente tem que tentar fazer uma aula prática, uma aula divertida. O professor, ele disse assim, tá, vamos relacionar, então, né, a Copa do Mundo com esse tema de geografia. Então, o professor, ele deu uma boa ideia para nós, ele passou no quaderno, ele mostrou. Então, com isso, eu consegui pensar num modo bem interessante de a gente colocar esses aspectos de país, nação, território, tudo num estádio, né? Tentar englobar tudo em um sentido só. Que beleza. E a seleção brasileira, como é que entra aqui no teu cartaz? É interessante aqui que a gente colocou duas torcidas, né? Como hoje tem o jogo do Brasil e México, às quatro horas, interessante que a gente vai colocar, eu coloquei Brasil e México, né? E daí, o Brasil e o México, eles estão mostrando a parte do território, né? A parte física de toda essa globalização. Também tem as suas torcidas, que são a nação, né? Que cada uma vem do seu jeito, com a sua cultura, com o seu modo de pensar, né? E tanto que isso vem mostrando como que a Copa, ela junta as pessoas, ela une num sentido só, num país. Olha aqui, ó. Esse aqui já está pronto para a torcida. Tu é o? É o Manuel. Manoel, essa torrupa, Manoel. Mas vai ser o torcida hoje? Bárbara, não sei. Depende do desempenho do time. Tem algum palpite para o jogo? Eu acho que vai dar dois a um, México. México não, Brasil. Opa, 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 opa. De repente, abramos um espanhol aqui no meio, ó, por supuesto, né? Não lo sé. Não lo sé. Nada sé. E tem as meninas também, as meninas também jogam de futebol. Tu é a Suelen, né, Suelen? Como é que é a participação do Copa do Mundo, das mulheres torcendo? Como é que tu vê isso? Olha, eu vejo como uma coisa normal. Mas tu tinha uma opinião muito especial sobre o Copa do Mundo. Antes de que... Tu me falou uma coisa da Copa do Mundo. O que é que foi mesmo? Ah, é que eu sou contra a Copa do Mundo. Como eu sei que muita gente é. Para mim, isso é uma besteira. Mas mesmo assim, tu torce ou não? É, eu torço, porque eu não vou deixar de torcer para o Brasil, né? E joga futebol, Suelen? Mais ou menos. Eu vou torcer uma bola aqui para fazer um desbaixadinho. Não, não faz isso. Tá. Bom, pessoal, professor, você não arrisca um placar para hoje ou não? Ah, uns 3 a 1. 3 a 1. Então, tá bem otimizado aqui, 3 a 1. Essa é a seleção brasileira. Bom, agradecer a vocês, Garzada. Não esmoreço, eu continuo fazendo isso aí, porque esse tipo de constitucionalização é bastante positivo, né? Na verdade, o assunto não se esgota aqui, né? Ele vai ser dado continuidade. Porque ali até foi colocado a questão da globalização. Tem um aspecto também das etnias, das raças, da xenofobia, da intolerância, que às vezes acontece, infelizmente. Como a gente teve um caso recentemente no futebol. Então, a gente prossegue com os conteúdos e inserindo dentro dessa temática. E o pessoal aqui também trouxe a bandeira do colégio, né? Vocês vestem mesmo a camiseta do colégio? Como é que isso dá lá no Oliveira Barreto? É bom isso dar lá ou não? É muito bom. É. E você representa o colégio sempre ou só nessas oportunidades? Sempre. Quando precisa, a gente já tá lá. Então tá. Bom, é isso aí, né? Que isso agorizado aí, que já desde pequena, já torcendo pela seleção brasileira. Hoje temos o jogo pela frente. Torcer para que tudo corra bem. Professor, parabéns pelo seu trabalho, né? Obrigado. E disponha sempre da gente que está aqui para incentivar esse tipo de trabalho, essa globalização, e através das disciplinas, fazer até uma questão de cidadania, né, professor? Com certeza. Que, na verdade, a escola em si toda, né, ela está trabalhando dentro dessa temática. Na verdade, a gente troca informações, a gente planeja, faz várias atividades inserindo dentro do contexto de cada área. E mesmo que tenha alguém que não gosta da Copa, o trabalho consegue se incluir bem. Com toda certeza. Com toda certeza, a gente tenta tirar uma lição, enfim, positiva dentro de tudo isso. É verdade. Bom, é isso aí, então. Fazia um pequeno intervalo, depois voltamos com mais análise sobre a Copa do Mundo Hoje, ok? No rápido intervalo, já voltamos. São vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver, nem ouvir. E silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou diz que sem. Secretaria de Direitos Humanos. Governo Federal. Loucura especial. Tudo bom? Sentindo, sentindo já o clima aqui, esse aqui está virando CTG, daqui a pouco vão ter mais alegria. Bom, hoje os três atletas universitárias da FSM estão com o horário reduzido, né? E o motivo é o jogo da seleção brasileira, o atendimento vai até uma da tarde. E mais informações, quem quiser saber, no 553-220-8405, né? E na última semana, o segundo seminário do Laboratório de Criação, organizado pelo curso de dança da FSM, movimentou o espaço multiuso. A nossa equipe registrou este evento. Mais de 80 pessoas, entre professores, artistas e alunos das artes cênicas, educação física, terapia ocupacional e dança, participaram do seminário. Com o tema abordagens somáticas em diálogo na criação de dança, o evento foi gratuito e aberto para toda a comunidade. As abordagens somáticas é uma maneira de entender o movimento que não separa corpo-mente, não separa indivíduo-sociedade. E são maneiras de identificar os padrões, reconhecer os padrões de movimento da gente para poder fazer diferente, criar novos padrões. E nem mesmo a chuva atrapalhou o último dia do evento. Durante três dias, o espaço multiuso se transformou num verdadeiro laboratório improvisado. Nesta edição, os professores trabalharam com técnicas específicas para os participantes. Então, a técnica Alexander é uma técnica de reeducação, uma técnica de reeducação psicofísica. Ela, através de alguns procedimentos muito cotidianos, como sentar e levantar de uma cadeira, deitar no chão, a gente ajuda o aluno para que ele consiga reconhecer quais são os hábitos de tensão e interferência que ele está fazendo. E aí, com algumas direções, através de um pensamento consciente, aprender a prevenir esses hábitos de tensão e interferência que a gente não precisa ter, para que a gente tenha mais movimento e mais liberdade de movimento, principalmente. Outra técnica conduzida nos laboratórios foi a Body Mane Century, que surgiu na década de 70. Bom, ela é baseada na anatomia experiencial, misturada entre técnicas ocidentais e orientais. E ela trabalha com a não separação do corpo e da mente, né? Isso significa que a gente traz toda a nossa experiência enquanto sujeito para essa experiência dessa anatomia. Ela é um sistema de entendimento do corpo no espaço. Não é uma aula de dança, é uma aula de movimento. Essas técnicas podem ser feitas por qualquer pessoa. Para Amanda, estudante do curso de dança, o seminário é uma oportunidade de autoconhecimento. O seminário é um espaço, uma oportunidade de exploração. A gente acaba se conhecendo, a gente acaba se explorando e isso é uma grande alavanca para a nossa criação. Tanto a criação em dança, quanto no teatro, porque a educação somática, ela não restringe só a bailarinos. Ela é aberta para qualquer pessoa, tanto que o nosso evento é aberto para a comunidade. Além dos laboratórios, o evento contou com apresentações de trabalhos de diversos alunos. Já que falamos em dança e música, estamos aqui no estúdio com a dupla Germana e Laurence e também com o pessoal do LACENC, Laboratório de Análise dos Cinares Esportivos da MIT. Bom, daqui a pouco a gente fala aqui com o pessoal da música, fazer muito sucesso na internet com as músicas. O pessoal do LACENC já pode ir entrando, porque eu vou conversar com eles primeiro, porque eu tenho jogo do Brasil e eu fazia uma análise científica em cima da coisa. O que podemos esperar hoje, hein, Marcos, desse jogo do Brasil hoje? Boa tarde, é um prazer novamente estar aqui. Toda a torcida está bem empolgada, né? Esperamos mais uma vitória. É o que a gente espera da seleção brasileira nesse jogo hoje contra o México. Apesar que eu acredito que hoje o jogo já vai ser mais difícil do que foi contra a Croácia. Por quê? A seleção do México é mais qualificada e conhece bem o Brasil. O Brasil tem um histórico não muito favorável contra a seleção mexicana nos últimos meses, né? Nos últimos campeonatos. Então, vamos ver, vamos ver. João, que expectativa tu tem? O que a Nath tu faz no primeiro jogo do Brasil? O que pode esperar do Brasil depois daquela primeira partida? Olha, o que eu posso esperar, primeiro, boa tarde a todos. O que eu posso esperar do jogo da seleção hoje à tarde é muita garra, muita vontade, até porque é um jogo que pode encaminhar a classificação da seleção brasileira, mas é um jogo bastante difícil. Um jogo porque muitos se tem temido ultimamente à seleção do México e que traz alguns medos à torcida brasileira. Eu tenho certeza que hoje à tarde, todo o estádio vai fazer o máximo possível apoiar a seleção. E a mídia, você concorda com o pessoal que tem que ter comentário a respeito da Copa, não? Ei, Marcos. Sobre? Sobre o jogo, sobre toda a seleção brasileira. Não, sim. Hoje, se jogar... Tem sido coerente os comentários? Sim. Quanto à seleção brasileira, sim. Hoje, por exemplo, se não jogar o Hulk, já muda o sistema de jogo do Brasil, né? Todo mundo está esperando que o Hulk jogue, né? Se o Hulk não jogar, o Oscar vai jogar mais liberado, vai ter mais espaço. Isso tem sido dito aí. Eu não sei quanto à seleção do México, né? Sim. Porque eles devem estar bem preparados para jogar contra o Brasil. Eles vêm com uma linha de cinco defensiva, mais quatro no meio campo e mais um atacante. Sim. Tem jogadores como o Giovanni dos Santos, o Peralta, o Herrera, que são ótimos jogadores. Então, eles estão bem preparados para jogar contra o Brasil. João, e a mídia? Como é que tu encara o trabalho da mídia nessa Copa do Mundo? Olha, eu encaro um bom trabalho, um trabalho bastante amplo que a mídia tem feito, né? Garimpando todas as questões e envolvendo os jogadores. Por outro lado, compreendo que existe a necessidade ainda de uma melhor informação no que diz respeito à técnica, até mesmo à tática dos jogadores da nossa seleção, inclusive, né? Até mesmo o que o Marcos falou, no que diz respeito à mudança de jogador, se o jogador Hulk não puder estar presente no jogo de hoje, muitos têm dito que é necessário ter um sistema mais ofensivo. Mas aí se entende o que seria esse sistema mais ofensivo. Será que um jogador, um volante, ele não daria conta de fazer esse trabalho? Então, ainda há alguns aspectos importantes que vejam, né? Que a mídia poderia passar melhor para o público, né? Tanto que ela pode educar esse público a entender melhor essas questões táticas. Mas é curioso, porque o pessoal está nas redes sociais, estão criticando muito os comentaristas que foram jogadores de futebol. É curioso isso, né? Porque parece que o cara foi jogando futebol, mas como comentarista não sabe analisar o jogo, né? Não sei se passou por vocês, mas nas redes sociais está passando isso. O Caça Grande, por exemplo, está sendo muito criticado, até por ter ofegado no primeiro dia, né? É, a gente não pode... É difícil, eles foram ex-jogadores e existe uma reserva de mercado, né? Para eles. É difícil, mas nós vamos... Eu gostei mais do jogo que o Furi, que fez um comentário bem mais abalizado. Vocês foram ver o jogo no Beira-Rio, né? Eu fui da França e Honduras agora e amanhã estou indo de novo para ver a Holanda e a Austrália. E o que a gente viu lá no estádio, no Beira-Rio, foi muita festa, tudo muito organizado. Não vi nem sinal de manifestações, né? E a FIFA, assim, em questão de organização do campeonato, não tem o que falar. E o Beira-Rio está lindíssimo também. A organização, então, está contenta. Eu, pelo menos o que eu vi lá, foi muito bom. Trânsito, receptividade do pessoal, foi excelente. É, inclusive até fizemos uma pesquisa com os turistas, deram nota 8 para Porto Alegre, que é uma baita nota, né? Para recepção. Gente, agradecer a presença de vocês, tivemos o próximo jogo, volta aqui. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado por ter vindo. E... Vamos ver como é que saiu Germano e Lourenço. O que é que vocês vão contar para nós? Qual é a marca que vem agora aí? Esses dois guria que estão fazendo músicas bastante satíricas, né? Pode ser isso ou não? É esse mesmo termo? É, eu acho que nós aproveitamos um ritmo, como é que eu vou dizer, o funk, funk mesmo, americano. A gente escuta, né? A gente gosta também. Mas o brasileiro era uma coisa que a gente menos gostava, digamos assim. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que dava para melhorar. Então, nós nos juntamos para tentar botar o nosso gosto em cima disso e conseguir escutar um pouco de tudo, né, Ti? Então, vamos fazer um Inheco Inheco, que foi a versão nossa que está chegando a um milhão já de acesso, surpreendentemente. Então, vamos botar, né, Ti? Inheco 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 Vila todo contado Aonde que eu fui no MT Tô só de marco e o banco Leva meu bairro Agora eu vou prazer com aquela China Será que ela vai me querer? Agora o pessoal me questiona Seus trocos são ouro Porque eu tô concordionada Eu tô sem cavalo Volta com prego Vai se casa comigo Porque gosta Com meu bá-bá-bá-bá-bá Vila meu bá-bá-bá-bá-bá Vila meu bá-bá-bá-bá Vila meu bá-bá-bá-bá Tá aí, né? Vamos fazer um rápido intervalo E vou voltar aqui também com o Germano Lourenço Continuar com essa alegria deles aqui no Jornal de hoje Tá ok? Rápido intervalo, já voltamos Era uma vez uma latinha amassada Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem A lata se transformou em renda e trabalho digno pra muita gente Você tem um papel importante nessa história Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido Separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata Governo Federal Isso aí, estamos de volta E vamos conhecer agora as oportunidades da UFSM para técnicos, alunos, professores Com a reporte Jocely Lima Bom dia, Jocely Bom dia, Jair O programa Inglês Sem Fronteiras da UFSM abriu três novas turmas As aulas são gratuitas e ofertadas pelo núcleo de língua do programa Os dias, horários e níveis do curso estão disponíveis no site da UFSM Na aba de notícias para os alunos As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de julho No site do Inglês Sem Fronteiras do MEC, onde também está disponível o edital Outra oportunidade é a de aumentar o consumo de literatura A campanha Livros Livres da editora da UFSM está no Centro de Ciências Rurais No prédio 42 até o dia 20 deste mês Para participar, basta levar um livro e trocar por outro que já está lá É com você, Jair Obrigado, Jocely Olha, eles já passaram Estão chegando aos 6 milhões de visualizações em seus vídeos no YouTube E essa dupla que está aqui no estúdio Cria paródias de música e faz sucesso nas rádios de todo o Brasil Um beijinho no ombro, Lepo Lepo Lepo, entre outras canções Que estão no rol das versões galderas inventadas por esses estudantes do FSM Então tá, né? Já estamos já familiarizados, já estamos íntimos Como é que surgiu essa dupla aí, Tia? Cara, tu quer contar? O Laurence É Laurence, né? É Laurence, isso É Laurence mesmo? É, eu acho que é, na verdade nem eu não sei direito Tá, era março do ano passado, você não viu, né? É, começou de frescura, ele começou a bater na porta do quarto Ah, Lelec, Lec, eu para, homem, pelo amor de Deus Ele, ah, como é que ficaria uma versão? Uma versão gaúcha É, eu, ah, Lelec, na hora eu larguei a frase inteira É o barulho do meu rílio no lombo dos moleques Ele é regaloso, olha, se vamos gravar isso Tia, nós temos uma frase só Eu estava em época de férias, né? Nós estávamos entrando em férias E eu fui lá no quarto, escrevi rapidão o resto Daí sentamos, gravamos até três vezes Porque deu problema na, nós vamos no ibicã do notebook E daí, no decorrer da viagem, indo para casa Foi a loucura toda o que aconteceu, o primeiro vídeo E na sequência foram pedindo versões E a gente foi atendendo o pedido Eu estou com quantos vídeos, não? Eu vi vários ali, não? São uns 14, eu acho É, nós já temos umas 14 e 15 versões já Tem especial de Páscoa, de Natal, até Dia das Mães E tem especial de Copa do Mundo ou não? Estão pensando ainda? Não, nós fizemos até Só que nós não conseguimos não puxar para o nosso lado, né? Nós pensamos na Semana Farroupilha E daí a música ficou assim Eu vou pra Semana Farroupilha É bom, tem show Te olho onde a gente chegou Eu sou gaúcho por demais louco Quando a gaita roncou Tô covaneira, eu tô E assim você vai Você é som de onde, hein? Eu sou de Cruz Alto Eu sou de Caçapava E ver se encontrar em Santa Maria E os cursos tem vocês? Eu faço engenharia civil E eu faço engenharia acústica E como é que se encontraram? Os dois cursos diferentes aí? Foi por causa de amigos Que moram com a gente até Nós nos conhecemos que fazem elétrica, engenharia elétrica E daí eu tenho outros amigos Mas tem amigos aqui nisso Então tá bom, isso aí Fraternidade é total Estão fazendo show por aí? Sendo contratado? Cara, aproveitar a situação O que mais elas estão fazendo é show, né? Estudando tá complicado Não tá fácil Mas já surgiu os pedidos pra show, já é? Não, é o que mais elas estão fazendo Todo final de semana estão fazendo show Já tem alguns marcados aí pra... Agora dia 20 é Garopaba, Santa Catarina E dia 21 em Faxinal do Soturno A fama de vocês não tá indo longe Não, tá... Tá bem legal a situação, tia E valeu algum troco nisso aí? Já tá fazendo? Tia Já dá pra garantir a festa de semana já? Ah, tem que dar Senão não dá pra se mexer 1.500 quilômetros agora no final de semana Falou Que beleza Então tá E vou achar umas namoradas também, viu, tá? E palpite da cor pra vocês? Que jogo? O jogo de hoje Você tem algum palpite ou não? Eu acho que vai dar um 2x1 É, vai ser feio uma parede É, vai ser bem pegadinho o jogo Que eu olhei o jogo do México O Giovanni dos Santos jogou demais Ele fez 3 gols, né? Só não deram Ele fez 2 e o outro era pra ele fazer também E o outro pegou rebote Vou sentir que ninguém tá confiando no nosso goleiro, cara Todo mundo tá dizendo que nós vamos levar gol Todos palpitos vão dizer que vamos levar gol É que eu acho que não é nem pela qualidade dele Mas pela qualidade da outra seleção, cara O México tá vindo bem Tipo, sem falar da Alemanha, cara Que isso, meu Deus Alemanha, um toque de bola maravilhoso Foi mágica, toque de bola Gostei muito Eu quero ver música Vamos ver então O que você não tocava nós agora aí O que que vem aí? Vamos tocar Uma versão de beijinho no ombro Mango no lombo Mango no lombo Desejo a todos calaveira, vida longa Pra que eles possam ver De um tempo de bola que eles possam ver Eu só perco A palpa se rir da bala que será que explodiu Pega teu bar e vai pra onde? Passa! Vamos no lombo Quer que o zume passe a longe Vamos no lombo Só com o chinareiro Vamos no lombo Vem no fim Só se esconde Vamos no lombo Eu sou jornalista Obviamente que tem coisas Que eu tenho que ver que é sério Bem, é... Germano, eu te pergunto O pessoal Quer responder, não responde Mas a sensibilidade A tua superação Para poder tocar violão Como é que tu vê isso? Cara, eu vejo como Qualquer outra coisa Assim, tu querer E fazer, sabe? Então, foi uma surpresa Para o meu pai Até, porque meu pai é gaiteiro Toca há 20 anos Garos de Ouro E eu pegava a gaita, né? E o pai ficava Como ele vai tocar a bacharia? Ficava sempre, né? Peguei bateria Daí eu não aguentava Cinco horas de fandango No caso, tocando bateria Por causa da pegada Então, quando eu comecei a tocar violão Foi surpresa para todos E desse jeito Até ontem Teve um comentário De uma pessoa Que eu acho legal Porque o Lauro Se perguntar para ele A minha levada de violão É diferenciada, sabe? E ele gosta bastante Meu pai gosta muito Então, para mim Eu estou de bom tamanho Tu é destro ou canhoto? Eu sou destro Totalmente adaptado Tu tem consciência Que tu é um exemplo De superação, né? Claro, claro Então, que beleza Espero que tu leve essa mensagem Para todo mundo sempre, né? E as letras Como é que surge? Como é? Vocês têm alguma influência ou não? Então, o cara lembra Esse pessoal que está fazendo Música, piada Como é que eu... Tem alguma influência ou vem... Vem tudo da cachola aqui São muito gozadores vocês dois, né? Ah, mais ou menos Esse aqui, ó Ele chega... Ele chega e pergunta Ah, tal versão Eu vou lá e escrevo Lá nos beijos dele Ah, como é que está? Daí se ele dá risada Está boa Se não der Vai ser assim igual É que às vezes Está meio na correria A maioria das vezes A gente faz na hora, né? Então Não tem nem Tanta aceitação É assim Nós vamos tocar essa A questão do vocês É divertimento Então, o negócio é se divertir É, que agora virou trabalho, né? Ficou bem sério Só que o nosso sério É levar alegria para o público Então, para nós É bem tranquilo Levar esse trabalho É verdade E esse povo precisa de muita alegria Tem mais alguma Para apresentar para nós? Mais uma então, aproveitando Eu vou explorar bem isso aqui Porque eu quero também Sou filho de Deus Eu gosto de me divertir Vamos ver essa dupla De novo, essas paródias O que vem agora aí? Vamos tocar então A música que fez a gente Estudar menos Mentir, né? Que a gente estuda menos Pelo menos Tenho o que argumentar, né? Uma ótima desculpa Vamos lá Vamos lá Leleque, leque, 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 leque É o ouro do meu rilho No longo desses moleques Girando, girando a erva pra um lado Girando, girando a erva pra outro Num tranco bem campeiro, eu vou cantando pro meu povo Girando, girando a erva pra um lado Girando, girando a erva pra outro No tranco bem campeiro, eu vou cantando pro meu povo Essa é a nova marca pra quem quer incomodar Com meu relho trançado, tu vai se endireitar É uma tradição aqui no sul do país Pra quem não respeita as prendas, olha o que o meu relho diz Leleque, leque, 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 leque É o arulho do meu relho no longo desses moleques Leleque, leque, 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 leque É o arulho do meu relho no longo desses moleques Será que esses caras vão se formar ainda? Ah, eu garanto, não sei quando, pode ser daqui uns 20 anos mais, amanhã fora Porque do jeito que estou tocando, fazendo isso aí, vai faltar Uma agenda para cumprir todos os shows, né? Bom, o Jornal da FSM, né? Ficando por aqui, nos lembrando a vocês que também nós podemos assistir na internet Pelo site fsm.br.tv, tvcampus Será extraordinário a prescripizada amanhã, até sexta-feira Em virtude dos horários reduzidos por causa dos Jogos do Brasil E também no Feiradão do Corpus Christi Então assista também a edição de hoje, né? Às sete e meia da noite, depois às nove horas Vamos desejar sorte para a nossa seleção Até segunda-feira com o Jornal da FSM E Mais Germano e Lourenço, porque nós estamos gostando demais O pessoal lá, só está aplaudindo lá fora Estão ficando por aqui, ó O pessoal está aplaudindo lá fora e gostando muito de vocês, né? Não sei se eles se reformem Se quiserem ser músico e fazer o resto do Brasil Acho que eles vão ver disso, tá? Tudo com vocês, obrigado Obrigado, obrigada toda a técnica aí O Jordão, o Omiro, o Jefferson, o Dário, o Alain, Débora, a Ana Kelly, Marta Todo o pessoal lá, hein? Esqueci alguém? Considere-se lembrado, tá ok? Nós agradecemos o carinho e o convite de vocês Muito obrigado por estar aqui É uma honra estar neste lugar, né? Em casa Não foi nossa, cara Vocês vieram aqui para alegrar a gente aqui E isso é muito bom Ah, muito obrigado Já valeu o dia Ah, valeu, valeu Mais música dessa dupla aqui, fabulosa Germano e Lourenço para vocês E até semana que vem Uma versão internacional, então Hoje é dia de Fandango Hoje é dia de Fandango Tô puxando até os dentes Só comendo pelas beiras Amo pior que ninguém ao quente Tô comendo com você, né? Tô comendo pelas beiras Tô comendo pelas beiras Tô comendo pelas beiras Tô comendo pelas beiras A grandona e a pequena Bem dançadora e não canso Pois sou gaúcho da serra Pois sou gaúcho da serra Pois sou gaúcho da serra Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Maisa!